Boa noite, né? Já escureceu. Eu sou Gustavo, muita gente aqui conhece como Gustovo. Hoje eu trabalho com concept para cenário e ilustração de cenário, né? É, assim, quem quiser me seguir, conhecer mais o meu trabalho, aqui estão minhas redes sociais, meu artista, meu Instagram, meu Twitter. Eu vou ficar à vontade que lá vocês vão conhecer mais do meu processo, do meu dia a dia, dos trabalhos que eu estou fazendo atualmente. É isso. Então, assim, a minha história começou muito aqui na Skilltree como um ilustrador de uma forma mais profissional, né? Eu sempre desenhei. Eu acho que a maioria das pessoas aqui sempre desenharam. E, assim, eu só conheci a arte como profissão aqui na Skilltree. Eu fiz o curso do Manel primeiro, eu fiz o curso do Pedro de concept ou de fundamentos da arte. Para eu finalizar, eu fiz o curso do Kevin, que foi o lugar que eu realmente me encontrei, assim. Porque eu sempre gostei muito de desenhar, muito de criar meus mundos, Mas só foi no curso do Kevin, que é de cenário, que eu realmente me encontrei, que eu realmente me identifiquei, assim. E, a partir de lá, meu trabalho mudou completamente. Assim, um pouco do que eu produzi nesse tempo. O meu primeiro trabalho foi o projeto final do Pedro, que é a Emily in the Abyss. Dá para ver que, assim, é bem diferente do que eu produzo hoje. É bem diferente mesmo. Nessa época, eu queria trabalhar com animação, porque eu via que era a forma mais viável de eu construir mundos. Depois que eu saí do curso do Pedro, eu comecei esse projeto aqui, do Street Boys. Que, como eu gosto muito de roupa, muito de streetwear, muito de cyberpunk, Superpunk, eu quis criar um trabalho que eu pudesse desenhar roupa. Então, eu fui nas minhas referências, que eu gosto muito de Splatoon, e fui procurar lá o que fazia eu gostar tanto daquilo. Então, eu criei Street Boys. E, dentro do Street Boys, eu já tinha começado o curso do Kevin. E eu já comecei a ter uma base boa, de 3D. Então, eu fui produzir armas para esse projeto. Dentro disso, eu comecei a explorar o Blender como meio de facilitar o meu processo. Então, eu comecei a produzir um design bem simples, um sketch, bem objetivo, do que eu queria para o design. Modelava em 3D, bem básico, sem colocar cor, sem colocar textura, sem colocar nada. E mandava para o 2D e fazia linha. Aí, eu fiz algumas armas nessa mesma estética, no mesmo projeto, né? Depois, eu comecei a produzir cenários, assim, com o curso do Kevin. Aí, dentro do curso do Kevin, eu fiz, assim, por conta própria, esse cenário, que foi a primeira vez que eu realmente explorei o cyberpunk, o Streetwear, tudo que eu gostava, e uma peça que eu senti que eu me senti satisfeito em produzir. Que eu senti que eu realmente estava construindo um mundo com aquilo. Aí, com o projeto final do Kevin, eu quis explorar mais essa personagem, que ela ainda não tem nome, um dia ela terá, provavelmente. E comecei a criar um storytelling para ela. Criei que ela é uma pessoa que mora nas redondezas do centro da cidade, e ela trabalha no centro da cidade entregando pizza. Aí, eu fiz ela aqui com a motinha dela, voadora, entregando pizza. Esses dois trabalhos do meio foram os trabalhos que me definiu hoje como artista, assim. Eu consegui definir, com esses dois trabalhos, um processo que eu uso, assim, até hoje, e que eu consigo me expressar muito bem. Eu consigo ter muita naturalidade com eles. Então, esse processo que eu desenvolvi foi esse daqui. Que, primeiro, eu faço o concept, faço a parte de modelagem, de blender, de textura e exploração de câmera. Depois, eu uso filtros, que, assim, agiliza muito o tempo. E depois, eu vou para a finalização, vou para a pintura e a pós-produção, né? Falando um pouco mais sobre o concept, no concept eu procuro ser bem livre, assim. Eu vou usar o que me soa mais natural para descrever aquilo que eu quero. Assim, eu não quero criar uma coisa bonita no concept. Eu quero criar uma ideia boa, eu quero criar shapes legais, eu quero criar um equilíbrio de shape. Eu quero criar grande, média e grande dos objetos. E foi assim que eu... E nesse processo, eu uso, assim, qualquer ferramenta que está na minha frente. Eu gosto muito de usar o Procreate, quando eu quero ter um traço mais fluido. Quando eu quero rabiscar mais. Aqui, nesses três concepts aqui, que eu fiz para essa peça aqui, ó. Que foi para a pizzaria. Eu fiz no Procreate. Que eu queria realmente estudar como seria o equilíbrio de shapes, a ideia inicial do projeto. E, assim, foi bem legal. Depois, eu já, para trabalhos posteriores, assim, eu procurei ter uma abordagem um pouco diferente. Para eu conseguir resultados variados, sabe? Não seguiu os mesmos resultados que, para mim, já era previsível. Nesse trabalho aqui, que é um trampo que eu fiz para um jogo, que ainda não saiu. E eu não posso mostrar para essa final, mas eu posso mostrar um pouquinho do concept. Eu tinha que fazer uma árvore central para um lobby. Assim, é isso que eu posso falar. E, nesse processo, que, assim, o desenho não está bonito. Mas eu consegui transmitir toda a ideia que eu queria. Que isso é o mais importante. Eu usei photobashing, eu usei 3D. Essa árvore aqui, que eu já... Que eu estava com muita dúvida como que eu faria uma árvore que chamasse a atenção no meio daquele cenário todo. Que é um cenário com bastante informação. Então, eu fiz uma árvore em 3D. Usando add-on. Usando plugins do Blender, etc. Fui procurar obras de arte que tenham um aspecto um pouco mais abstrato. E fui fazendo um photobashing de todos esses elementos para depois pintar e conseguir chegar nesses resultados. Aí, no meu último trabalho, eu fui para uma linha que eu queria pensar mais em... Mais no grande, médio e pequeno e na repetição de smalls. Então, eu fui para o desenho. Voltei para o desenho. Mas com bastante referência. Aí, eu produzi esses 3 concepts. Que são concepts que evoluem, né? Que, primeiro, é um centro pokémon. Que seria para uma vila, para uma cidade e para uma metrópole. Aí, dá para perceber que tem uma repetição de smalls dentro desses concepts. E, ao mesmo tempo, eu estou evoluindo esses smalls. Aí, por exemplo, a janela. Que aqui é um pouco mais simples. Aqui ela evolui um pouco. E aqui ela evolui assim para o nível máximo, vamos dizer. Mas ainda mantém aquele shape inicial que eu defini, né? Que é o shape de pokebola. Que é o motif do concept. E eu fui conseguindo evoluir ele de pouco em pouco. Aí, aqui eu também fui incluindo novos elementos. Cada vez mais que a estrutura evoluía. Aí, aqui dá para ver no PuriRef. Que eu tentei buscar bastante referência. Sobre o estilo arquitetônico que eu queria. Então, você dá para ver que aqui tem bastante small. Bastante formato de estrutura. Que eu aproveitei para criar o design. Aí, aqui é Pinterest. E aqui eu peguei o design original. Porque a gente tem que sair de algum lugar. O... O... A... 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 O Poké Center, em específico. Ele tem esse shape redondo em cima, né? Então, pensando nesse... Que é uma estrutura quadrada. Com esse shape redondo em cima. Eu fui criar uma estrutura que repete esse mesmo shape. Aqui dá até para ver em outras gerações. Que tem esse... Tirando as primeiras gerações. Que realmente é aquela limitação gráfica, né? Tem esse mesmo... É... Esse mesmo shape. De um shape arredondado em cima. E ele sempre se repete. Por menor ou maior que ele esteja. Sempre tem aquele shape redondo. Então, eu quis aproveitar isso nesse concept. Aí, já passando para a parte do Blender. No Blender, é onde realmente as coisas nascem. Assim. É... O meu primeiro processo no Blender. É fazer a modelagem das estruturas. Eu faço a modelagem... Na maioria das vezes, eu faço a modelagem... De uma forma bem básica. Com geométricos, assim... Básicos. Cubos. É... Esfera. Pirâmides. E... Eu já faço uma iluminação bem básica. Para eu poder explorar a câmera daquilo. Aí, aqui... São algumas variações de câmera. Para a peça do... Da cyberpizzaria. Que eu... Que eu pudesse contar a história que eu queria. Aí, depois desse processo... Eu termino de modelar... Tudo que é importante. Então, não gasto tempo modelando o que eu não preciso. Isso é muito importante para economizar seu tempo. Porque... O meu processo é focado nisso. Economizar tempo e economizar esforço. Para... Para a gente poder pensar no que realmente importa. Que é... Na parte final. No design, no concept, na ideia. Então, eu... Eu apliquei a textura, iluminação. E... Dá para ver até que a personagem eu não desenhei. Por quê? Porque eu... Modelar uma personagem eu vou gastar muito mais tempo... Do que eu só... É... Desenhar ela. Então, não precisa. E... Aqui... Por exemplo, nos carros. Eu usei muito... Bashing. Que em 3D... O termo de photobashing é só bashing. Que é você pegar... Coisas que já estão prontas em 3D. Que tem muitos sites. Que já tem... Modelos 3D prontos, assim... Para você usar. E... E são de graça. Estão disponíveis lá. É... Eu peguei, modifiquei o trem. Eu fiz a mesma coisa. Então... Sempre pensando em agilizar seu tempo. Como você não vai... É... Não vai querer... Assim... Modelar um trem do zero. Que é um trem que já existe na vida real. E que provavelmente alguém já modelou. Então, você vai modelar. Ou você não vai modelar o trem. Você vai... Procurar alguém que já fez isso. E que está disponibilizando de graça para a gente. É... Aí de resto aqui eu modelei as estruturas. A pizzaria. Que eu acabei trabalhando bastante tempo no concept. Acabei não usando muito ela. Porque eu quis focar na personagem. E a pizzaria acabou que virou um elemento secundário no cenário. Mas acontece. É... E esse é o meu processo no Blender. Modelagem, textura e exploração de câmera. Depois de eu terminar a estrutura. Ou toda a parte de 3D. É... Eu preciso tirar o aspecto de 3D da minha arte. Que... Assim... Tem gente que gosta muito do aspecto de 3D. Porque... Você dá até para puxar muito mais no 3D. Para ficar com esse aspecto. E ainda ficar bonito. A gente vê... Em jogo, por exemplo. Que eles gastam 100 horas. E 100 pessoas gastando 100 horas para fazer um cenário. Mas eu não quero gastar 100 horas para fazer um cenário. Eu quero fazer o cenário da forma mais rápida possível. Então... Eu faço o mínimo que eu posso no 3D. E já vou passar para o filtro. E o filtro vai esconder algumas informações. Ele vai revelar algumas informações. E eu vou poder trabalhar em cima disso. Que depois na pintura eu vou revelar essas informações. Os dois programas que eu uso para aplicar esses filtros. É o PhotoSketcher. Que é um programa que eu acho que a maioria das pessoas não conhecem. É um programa muito bom para fazer isso. Que ele é bem mais... Os filtros dele são muito mais robustos. Do que do Photoshop. E eu uso o próprio Photoshop. Que está lá e tem um monte de coisa legal para a gente explorar. E aqui... A principal coisa que eu quero quando eu passo do 3D para a pintura. É esconder um pouco das edges. Deixar as edges um pouco menos marcadas. Para quebrar um pouco daquele 3D. Assim... Aí esse daqui foi outro que eu fiz. Que foi no centro Pokémon. Passando por esse... Pelos filtros. Eu finalmente chego na pintura. Que é a parte que realmente... É... A peça final vai brilhar. Então... Eu gosto muito de usar o Procreate. Eu uso bastante ele. Mas quando a pintura é muito complexa. Tem muitas camadas. É muito grande. Não dá para usar o Procreate. Porque tem a limitação de hardware do iPad. Aí eu vou para o Photoshop. Que... Assim... Quem está habituado a usar Photoshop. É usar a mesa. E etc. Vai funcionar tão bem quando o Procreate. Eu gosto do Procreate. Porque... Eu tenho toda aquela agilidade. De eu estar pintando em cima da tela. Então... Na pintura. Eu vou... Realmente esconder aquelas edges que eu quero. Que não... Que ficaram... Marcadas no... No 3D. E eu vou... Adicionar alguns detalhes de pintura. Realmente colocar... Textura nas coisas. Deixar as coisas palpáveis. E tem muita coisa... Dentro do 3D que não compensa você fazer. Por exemplo... Ah... Tu quer colocar um pôster na parede. Você quer... É... Colocar papéis voando. Quer colocar um... Nuvens. São coisas assim... Que não compensa você colocar no 3D. Que... Vão te... Tirar muito tempo. Aí eu... A gente vai pela parte mais eficiente. Que é realmente pintar essas coisas. E também no 3D. Dependendo da iluminação que você faz. As coisas elas não ficam tão definidas quanto você quer. Ou elas ficam... Muito escuras ou muito claras. Então... Na parte da pintura. Eu realmente vou separar os planos do... Do meu cenário. Que assim... Na minha opinião as duas coisas mais... A coisa mais importante do... Do cenário. É você ter aquela separação de planos. Pra você mostrar que aquilo... É um ambiente 3D. E é um ambiente que... Tem... É um ambiente que realmente exista, né? Você vai dar um mood com a separação de planos. Você vai criar toda a ambientação do local. É... 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 E é isso. Por exemplo... Naquele... Nessa parte que eu usei esse filtro... No... No... No photo sketcher... Que eu queria dar uma... Uma estética de... De aquarela. De pintura. Alguma coisa... Um... É... Uma pintura rápida. Que seria uma pintura aguada. No papel... Eu usei o filtro de aquarela. E as edges... As coisas... As informações... Como é um concept... Não estão muito bem definidas. E eu preciso definir isso... Porque alguém vai trabalhar em cima do meu concept depois. Então... Eu... Trabalhei... Todo o resto dentro do Photoshop. Não necessariamente tudo eu usei pintura. Eu uso muitos outros artifícios. Mas... Você precisa saber do seu objetivo, né? Do que você quer entregar. Então... Dentro disso... Você vai... Explorar as ferramentas que você tem... Para entregar o que você quer. É... Então... Já com esse... É... Processo aqui... Estabelecido... Eu vou mostrar um pouco mais... De como eu apliquei ele em algumas peças minhas. Algumas peças minhas. Eu vou mostrar um pouco mais na prática. Como eles funcionam. Então... Eu mostrei aqui... O centro Pokémon. O concept. E esse daqui é do Cyber Buda. O Cyber Buda foi uma peça assim... Um pouco diferente... De como eu elaborei as coisas. Mas ele ainda está estabelecido naquele mesmo... É... Naquele mesmo... Naquela mesma estrutura. Só que eu usei ferramentas diferentes. E eu estava entendendo o que eu queria fazer naquilo. Então a primeira parte... Eu fiz um... Uma thumb... Disso daqui... Bem... Bem crua assim... No Procreate. Eu não... Não achei ela mais. Por isso que eu não coloquei ela aqui. Mas eu já fui direto para o 3D. E o 3D dela foi bem básico. Assim... Eu tentei... Fazer o mínimo possível. Sabe? Para mim realmente colocar aquela ideia no papel. No caso no 3D, né? Aí esse Buda aqui... Eu peguei em banco de 3D. Em sites que disponibilizam de graça. A personagem também. Que é só um mock-up. De onde que a personagem vai... Vai estar para mim. Ver como o contraste que... Que eu vou produzir aqui vai gerar. Aí os prédios foram estruturas simples. Que eu fiz apenas... Apenas com cubos. Aí já... Já entendendo o que estava acontecendo aqui. Eu fui... Cada vez mais... É... Evoluindo o 3D. Aí eu coloquei mais detalhes. Eu não tinha gostado disso daqui. Porque não dava para ler muito essa informação. Não estava na estética que eu queria... Entregar. Então... Eu... Troquei isso. Modelei um pouco melhor. Ajeitei a textura da cidade. Eu queria gerar um pouco mais de small. E acertei... E eu estava ainda estudando como que eu queria... A cor para essa peça. Eu coloquei o ar-condicionado. E... Ajeitei aqui as cores do neon. Aqui eu estava sentindo... Que estava faltando algo. Recebi alguns feedbacks. E eu adicionei... Essa estrutura aqui. Você vê que essa estrutura ainda está bem crua. Eu literalmente... Peguei o... A estrutura que eu já tinha feita. E só copiei para cá. E isso é muito bom do 3D. Que você pode... Criar esse... Criar coisas que você sempre vai estar repetidamente usando. Então esses prédios aqui... Eu já estou usando em um novo trabalho meu. Porque eles já estão prontos. É só ir lá e pegar. Aí eu criei mais profundidade. Coloquei mais prédios. Coloquei mais canos aqui. Aí eu fui... E adicionei mais small de iluminação aqui. Para contrastar mais isso daqui. Mudei um pouco as cores. Aí aqui... Eu já... Já mandei o filtro. Aqui eu mandei o filtro. E um pouquinho do desenho. Mas para sentir como... É... Aquele 3D. Eu se comportar. Depois que eu adicionasse um filtro. Do que... Realmente finalizar esse trabalho. É que... Assim... No meu processo acontece muito isso. O meu processo de... Os meus três primeiros processos. Eu volto muito neles. Para... Para... Porque eu... Nos passos adiante. Eu consigo enxergar mais. Como a minha peça vai... Ser finalizada. Então às vezes eu preciso voltar. Para mim realmente... Dar... Dar passos à frente. Então eu voltei aqui. Mesmo... Sem o filtro. Eu fui pintando algumas partes. Definindo algumas arestas. Escondendo algumas arestas. Adicionando mais smalls. Adicionando carros aqui. Para dar essa ambientação. Para até mostrar que... Aqui existe esse carro. Que é desse tamanho. E lá atrás existe o mesmo carro. Que ele é pequenininho. E finalmente... E finalmente... Eu adicionei... O filtro. E fui... Finalizar... O que faltava na pintura. Então pintei o céu. Pintei... É... Pintei um pouco mais... Das janelas. Para criar um pouco mais de ambiência nela. Coloquei um pouco mais de ar-condicionado. Um pouco mais de cano. Criou um pouco mais de sentido para os canos. Que... Às vezes não dava para enxergar muito. De onde eles iam. De onde eles voltavam. E etc. Então... Essa parte foi... Essa parte de voltar. E rever as coisas. Para o resultado final. Foi muito importante. É... E aqui é a peça pronta. E eu adicionei alguns filtros. Eu gosto muito de... De colocar granulado. Para dar um... Alguma coisa mais tátil. Assim... Na peça. Muito legal. Aberração cromática. Muitas coisas que eu aprendi com o Kevin. Inclusive. É... Agora eu vou mostrar um pouco do processo. Que eu fiz no 3D. Ou... Que... Dessa peça que vocês já... Já viram. Desses concepts. Antes. Então... Inclusive. Nessa parte aqui do 3D. Se for surgindo dúvidas. Pode mandar. Porque eu acho que é o lugar onde... Mais vão gerar dúvidas. Assim... Então... Pode mandar dúvida. Que eu vou respondendo aqui. E vou explicando. Então... No 3D. Eu... Eu costumo fazer a parte da modelagem antes. Né? É... Muito baseado no... No concept. Algumas coisas eu não faço concept. Mas como eu já tenho ideia. De como eu já tenho... Como que... Já tá acontecendo uma vista. Eu consigo... Repetir... Os mesmos smalls. E elaborar... O... As outras visões. Né? Aí meu processo de 3D. De modelagem. É muito simples. Que eu acho que é o processo. Que a maioria de vocês. Vai aprender. Assim. Aí... O... O Blender. Assim... Eu acho que ele é o programa mais fácil. Que você aprender. De todos os programas. Em... 3D. Porque o Blender é de graça. Então se vocês querem aprender 3D. O... Principal programa que eu indico. É o Blender. Assim... Ele é um programa muito poderoso. Que ele permite você fazer várias coisas. Você fazer. A parte de textura. A parte de modelagem básica. Dá pra fazer animação 2D com o Blender. Dá pra você criar composições. Dá até pra você editar vídeo no Blender. Dá pra você renderizar. Dá pra você fazer assim. Muitas coisas. E... É... Tá tudo num programa. De graça. Disponível na internet. No site oficial. Tem muito suporte da comunidade. Tem o manual do Blender no site. Que... Assim... É bom pra tirar dúvidas mais específicas. Tem tutorial. De... N coisas. É... Por exemplo. No YouTube. Recentemente. Eu tava com dúvida de como fazer grama no Blender. Que é uma coisa. Que você não vai querer modelar grama por grama. É... Eu fui lá. Pesquisei como se fazia uma grama leve. E eu achei... Alguém explicando assim. Então... Vai lá. Pesquisa. Vê vídeo. Tem muito vídeo disponível mesmo. Até... Vídeos em português. É... Tem uma galera da arquitetura que tá mandando muito. Tá mandando muito vídeo bom. Tem... Vídeos de outros artistas. Que você... Até dá pra estudar um pouco mais do processo deles. Então vai lá e aprende. Que compensa muito. Então... O meu processo, né? Retomando aqui. Eu começo pelas formas básicas. Eu quero criar um... Um topo, né? De... Uma estrutura quadrada. Vou pelas formas básicas. Então eu começo... Definindo aqui... A forma básica do... Desse retângulo aqui. Com essa forma básica pronta já. Eu posso... Eu já vou... Já vou definindo as outras aqui. Vou adicionando outros cubos. É... Já vou adicionando outros cubos. E é basicamente isso. Você vai criando formas... Com outras formas. E vai aglomerando essas formas. Até que é o que você quer. Aí tem várias ferramentas... Que te ajudam muito na... Na parte do 3D. Tem... Essa aqui, aba de modificadores. Dentro dessas abas... Abas de modificadores... Tem várias ferramentas que você pode... Por exemplo... Repetir alguma coisa. Aqui tem duas repetições. E você pode ir adicionando mais repetições. E você pode... Distanciar um pouco mais. Distanciar nos eixos que você quiser. Tem um modificador que eu gosto muito de usar. Que economiza muito tempo. Que é um modificador de... Deixa eu organizar um pouco mais. Para vocês poderem ver. Que é um modificador... De mirror. Que ele... Duplica as coisas, né? Espelha... Os... As formas. Então... Vai... Pesquisa... Sobre o Blender. Que assim... Compensa muito. Depois de eu terminar... Essa parte básica aqui de... De modelagem. Eu passo para a parte de textura. Na parte de textura... Eu vou clicando aqui nos objetos. Vou nessa bolinha aqui. Crio uma textura nova. Apertando o maisinho aqui, né? E vou no... Sub... 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 Surface Color. E escolho a cor que eu quero. E pronto. Está escolhida a cor. Mas tem uma coisinha a mais. Que eu gosto muito de fazer. Que é colocar... Broken Colors. O que são Broken Colors? Colocar essa variação de cor. Para na hora da pintura. Eu ter uma variação. Que eu posso trabalhar. Dentro daquele aspecto. Do vermelho. Que eu estou usando aqui, por exemplo. Então, aqui é... As nodes de textura. Vocês não vão entender muito aqui. Porque... Vocês não entendem muito do Blender. Provavelmente. Então... Tem essas nodes de textura. Que é a mesma coisa que está aqui. É isso daqui, ó. Mas você pode ir adicionando mais nodes. Aí aqui esse de Color, por exemplo. É um One Node. One Node que me permite escolher duas cores. E ele vai... Mesclar essas duas cores. Usando... Aquelas mesmas modos de camada. Que tem no Photoshop. Então, muita coisa do Photoshop. Você vai aproveitar para cá. Eu coloquei em Color. E coloquei esse Voronoi. Esse Voronoi. Que vai... Criar... Aqueles... Aquelas Broken Colors. Aqui, ó. Essas daqui são as Broken Colors. Que eu misturei com vermelho. E gerou... Essa... Essa variação cromática. Aí outras coisas que eu presto muita atenção. Para agilizar meu tempo no 2D. É criar texturas... Criar texturas... De acordo com... Com o que é igual à natureza. Prestando atenção na rugosidade e na reflexão dos objetos. O vidro, por exemplo. Que é um objeto bem reflexivo. Então... Eu deixei ele reflexivo. Aí tem... Isso daqui eu procurei tutorial no YouTube. Alguém ensinando a fazer espelho. Ou fazer espelho. Fazer vidro. Fui lá e aprendi como se faz. E é isso. Sempre pesquisando bastante. Aí tem um metal aqui. Que... Essa parte metálica... Eu também quis trazer um pouco mais dessa... Dessa reflexão. Mas com um pouco mais de curiosidade. Porque o metal ele não... Não reflete tanto assim. Aí com essa parte... De... De textura pronto. Por exemplo. Uma coisa muito importante. A parte de trás... Ninguém vai ver a parte de trás. Então por que eu vou modelar? Então é uma forma de você economizar um tempo. E eu economizei o tempo. Não modelando a parte de trás. Porque ninguém ia ver ele. Então a parte... Depois de aplicar a textura. Eu vou posicionar a câmera. Da forma que eu quero. E... Depois eu adiciono a iluminação que eu quero. Aqui. Pronto. Tá? Isso daqui já tá... Prontinho pra você exportar. Renderizar. E mandar pro... 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 Pro canvas. Aqui tá exatamente. Da... Da forma que... Que eu preciso. É... Depois de eu finalizar essa parte. Dependendo da peça. Eu já... Vou pra parte do filtro. Que eu uso esse programa aqui. Que é o Photosketcher. Ou dependendo da peça. Quando é um cenário. Eu geralmente mando pro Photoshop. E dou uma separada. No... Nas... É... Nos valores. Nas partes que eu quero. E depois eu mando pra cá. Ou desenhar um personagem. Ou qualquer coisa do tipo. Aí... Eu... Eu... Venho aqui. Adiciono... Eu clico aqui. Abri o... A parte do... Pra você procurar o arquivo que você quer. Eu adiciono o arquivo que eu quero. Aí... Aqui tem vários filtros. Aqui já... Aparece o parâmetro de desenho. Se não... Não tiver aparecendo isso. Ou você quer trocar o filtro. Você aperta aqui, ó. Aí ele aparece de novo. Aí já aparece os parâmetros aqui. E tem vários filtros que eu gosto muito de usar. Eu gosto muito desse pinceladas expressivas. Mas esse em específico. Eu usei o aquarela. E dentro da configuração de cada filtro. Você já dá pra ver aqui, ó. Qual que vai ser o resultado final. Ele já... Ele já dá um preview. Aí você dá pra... Ter várias configurações. Aí cada filtro vai ter uma configuração diferente. Pode colocar a borda suavizada. Que ele vai definir mais as arestas. Adicionar a moldura. Que eu acho que pra gente não é muito interessante, né. Adicionar a intensidade da textura. Adicionar um texto. Que pra gente também não é muito interessante. Aí eu só aperto aqui desenhar. Aí ele demora um pouquinho pra poder... Dar esse render. Mas assim... Como vai demorar um pouco. Eu já vinha... Já vi aqui. E já renderizei pra gente. Pouco antes. Renderizei. Tirei o fundo. E beleza. As arestas não tão muito bem definidas. A leitura... Do... Do objeto não tá muito bom. Então o que que eu fiz? Eu trouxe aquela... Primeiro render. Que eu tinha criado. É... Coloquei... O... 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 O filtro aplicado. Aqui. E tá pronto. É... E eu coloquei no clarear. Aí vai depender do que você quer pra escolher o modo de camada. Coloquei um pouco menos de opacidade. E ele criou... Ele definiu muito mais as arestas. Definiu muito mais os planos do objeto. E ele escondeu algumas coisas que eu não preciso mostrar. Porque elas já estão aparecendo aqui. Deixa eu botar aqui pra clarear que ele saiu. É... Com essa parte aqui pronta... E eu vou pra pintura. Aí na pintura eu procuro muito revelar e esconder as arestas. É basicamente esse o... O... O objetivo que eu tenho com pintura. Aqui por exemplo. Ele criou muita texturazinha nessa are... Né... Nesse plano aqui que ele ficaria muito... Muito claro, né? Ou que ele ficou com muita textura e aqui deveria ser muito claro. Então eu... Eu pintei um pouco em cima. Aí essas pokebolas que não estão aparecendo tanto assim... Eu vim aqui... E fui pintando um pouco mais delas. Aí beleza. Fiz essa parte aqui da pintura, né? Não vou me estender tanto aqui porque senão vai demorar muito. Mas aqui eu... Eu vou definindo melhor isso daqui. Eu pego uma cor mais escura. E vou pintando aqui pra ele dar um pouco mais de dimensão, né? Pro objeto. Aí beleza. Aqui por exemplo, que é o foco da minha imagem. Eu dei uma trabalhada. Aqui tá com muita textura. Eu vim aqui e pintei. Já defini essa parte aqui. E é isso. Aí tem algumas coisas. Esse reflexo. Eu não queria esse reflexo tão marcado. Então eu já vim aqui, ó. E apaguei um pouco ele. Aí tu vai fazer da melhor maneira possível aí. Melhor maneira que tu sabe pintar. Aí ele já dá uma escondida aqui. Aí tem algumas... É... Eu quero descrever isso daqui, ó. Que isso daqui, ele tem essa parte de baixo. E essa parte de cima. A parte de cima vai ser mais iluminada. Então eu vim aqui definindo um pouco melhor essa parte iluminada. E eu fui definindo mais as linhas aqui, né. Eu defini um pouco mais isso. E como eu já defini isso aqui. Aqui eu não preciso definir tanto, assim. Então é isso. Você vai vendo o que é seu interesse. Você vai definindo melhor. Aí aqui eu dei uma escurecida, né. Porque eu quero mostrar um pouco mais que tem essa estrutura. Aí eu dou uma pintada aqui. Aí beleza. Com isso daqui. Às vezes eu uso alguns filtros do Photoshop a mais. Um filtro que eu gosto bastante. É... É isso daqui, ó. Posterizar. Que é o famoso Posterize. O que o Posterizar vai fazer? Ele vai dar uma simplificada. Nos... Nos... É... Na saturação. No... Nos valores de cada... Ou de onde você tá aplicando ele. Então quanto mais você vai colocando o Posterize. Mais detalhado ele fica. Mais próximo da imagem. E quanto menos... Menos próximo da imagem. Aí por exemplo. Aqui eu usaria Posterize. Pra esconder um pouco mais disso. Mas... Ele criou um... O Posterize. Esse Posterize. Em específico. Ele tem um defeito. Ou uma vantagem. Dependendo do seu interesse. Que ele cria... Muita Broken Color, né. Ele dá um estourado. Uma saturada nas cores. Então dependendo do seu interesse. Não é muito legal. Aí tem um outro Posterize. Posterize. No Photoshop. Que ele faz basicamente a mesma coisa. Só que ele não deixa... Essas cores super estouradas. O outro Posterize. É essas arestas posterizadas. O que você vai fazer? Você vai aplicar os arestas posterizadas. Zerar espessura de aresta. Intensidade de aresta. E depois de você... É... É... Vê aqui... Como você quer dessas arestas posterizadas. Você aplica aqui. Aí tem outros filtros que eu também gosto bastante. Essa... Toda essa parte de filtro que eu tô mostrando aqui pra vocês. É... Eu recomendo vocês explorarem ela. Porque realmente vai de artista pra artista. Às vezes até você quer esconder essas coisas. Não usando filtro. Você quer pintar essas coisas. Porque vai do seu... Assim... Vai do seu nível de trabalho. Do... Da velocidade que você quer. Da estética final que você quer. É... Então... Nessa peça em específica. Eu usei essas arestas acentuadas. Aí eu mandei ele um... Mais ou menos... Deixa eu ver. Aqui. Aqui já tá ótimo. Apliquei ele. Espera. Eu deveria. É... Deixa eu aplicar ele de novo. Pronto. Aí eu quero... Eu tô aplicando isso daqui pra esconder essa parte aqui. Pra dar um pouco mais de profundidade. Pra dar um pouco mais... Da diferença dos panos. Aí depois de você... Depois de eu aplicar isso. Eu vim aqui com o pincel de borracha. Fui apagando o que eu queria mostrar. Então apaguei aqui. Aqui. Beleza. Então ele foi mostrando só. Ele ficou só onde que eu realmente queria. Que é aqui. Aí eu dou uma pintada a mais. Que eu quero tirar um pouco mais desse aspecto. Do filtro. Às vezes eu deixo mais um pouco mais esse aspecto do filtro. Depende muito. Do que eu tô querendo. Dou mais uma pintada nessas árvores. Que natureza. Assim. É muito difícil você fazer uma natureza bonita no 3D. Então às vezes você deixa uma grama feia. Uma árvore feia. Pra depois você pintar ela no Photoshop. Aí eu venho. Aplico uma correção de cor. Que aqui já vai pra pós. Eu aplico. Arrumando um pouco os tons. Os valores. Etc. E beleza. Tá pronto. Aí aqui dá pra ver bastante. Que eu sentei um pouco mais esse reflexo. Eu sentei um pouco mais esse reflexo. Defini mais. Essas formas aqui. Que eu queria bastante destaque. Que aqui tem uma profundidade. Defini melhor os materiais. Aí eu venho aqui com um fundo. Que eu pintei bem rapidinho mesmo. Algumas nuvens. Pra dar um pouco de ambientação. Aqui as plantas que eu tinha falado. Eu dei uma pintada a mais. Elas não tão muito bem definidas. Mas que realmente não precisa. Porque elas não são foco da imagem. Aí é muito legal você tipo assim. Você definir os planos. Com essa. Com essa. Aglomeração de informação. Porque quanto mais você renderizar alguma coisa. Mais o seu espectador vai ver. Quanto menos você renderizar uma coisa. Menos o seu espectador vai ver. Então. Você pode fazer essa render mais. Render menos. Definindo um aspecto. Dentro do. Dentro dos valores aqui. Que você vai usar. Aí valores. Mas no fundo você usa. Por exemplo. É um fundo que tem um pouco mais de atmosfera. Você usa os valores mais claros. E define até onde os valores mais claros vão. De onde eles vão. Até onde eles vêm. Aí quanto mais longe. Menos valor vai ter. Aí. Aqui eu enxerguei. Que isso aqui ainda estava misturando muito. Eu queria separar um pouquinho mais. Então vim aqui. Coloquei mais uma atmosfera. Exagerei bastante ela aqui na verdade. Para separar essas partes. E foi isso. Tá pronto. Aí eu coloquei os efeitos. Coloquei os efeitos. Do LED aqui. Com isso tudo finalizado. Mesclei todas as camadas. Aí eu vim aqui no filtro de ruído. Adicionar ruído. Aí ele já adiciona o ruído aqui. No desenho. E também eu gosto de usar aberração cromática. Eu não lembro especificamente. Como faz aberração cromática no Photoshop. Mas tem muitos tutoriais explicando. No YouTube. Porque eu gosto muito da aberração cromática. Do Procreate. Porque a aberração cromática do Procreate. Ele não cria uma aberração cromática. Uniforme. Para tudo. Ele cria uma aberração cromática. Com origem em algum ponto. Aí eu defini esse ponto. No Procreate. Aí a partir desse ponto. Que ele tem menos aberração. Para mais distância. Ele tem mais aberração. Então acaba que cria um foco na imagem. Uma definição na imagem. Onde realmente eu quero que o espectador olhe. Então é isso gente. É mais ou menos. Esse aqui é o meu processo. Que eu uso para fazer a maioria das minhas peças. E assim. Uma coisa que eu quero falar para vocês. É que esse processo aqui. É um processo que eu desenvolvi. Da forma que eu se senti mais confortável. Eu recomendo muito. Eu recomendo muito vocês usarem. O processo de outras pessoas. E testar. Se vocês preferem. Que o blender venha antes do concept. Ou se o filtro venha depois da pintura. Ou se tem uma outra pintura depois do filtro. E se você precisa ir e voltar em um processo ou outro. Porque isso aqui é uma coisa assim. Que você vai fazer da forma que você se sente mais confortável. Que... Que é assim. É a forma que você flui mais. Que você crie mais velocidade. E até os programas que você vai usar. É os programas que você se sente confortável usando. Claro que tipo. Eu usei o blender. Mas eu poderia usar o Maya. Eu poderia usar o 3D Max. As texturas eu poderia. Criar a modelagem no blender. A textura eu vou fazer no. Quit Mixel. Que é um programa específico para a textura. Ou no Adobe Painter. Que também é um programa. Específico de textura. Então. Isso tudo vai. Do seu objetivo. Assim. Tem até outros artistas que eu conheço. Que usa outros filtros. Tem artista que. Usa um filtro de iPhone. E já manda. Para o computador. Sabe. Varia bastante da estética que você quer alcançar. Isso aí é muito próprio de cada pessoa. Realmente. E o programa. Até o programa de pintura. Eu uso muito o Procreate. Porque eu me sinto muito confortável com ele. Mas tem gente. Que se sente confortável com Photoshop. Com. Tip Studio. Até a parte do concept. Tem gente que. Eu conheço muita gente. Que faz o concept direto no 3D. Eu conheço muita gente. Gente que faz o concept inteiro no photobashing. E funciona. Assim. O objetivo do meu workshop. É mostrar para vocês. Que existe. Um caminho. Além do. Só aquele desenho clássico. Só aquela pintura clássica. Que tem um caminho que vocês podem. Explorar assim. Muito mais do que isso. Eu achei o meu caminho. Usando o Blender. Que foi onde eu realmente. Me encontrei. Mas. Eu recomendo muito vocês. A procurar o caminho de vocês. Assim. É. Eu queria muito que vocês testassem o meu processo. Aprendessem o Blender. Assim. Que até tem muita empresa. É. Inclusive. O. É. O estúdio. Que o Pedro. Tá. Tá abrindo de. De outsourcing. Que ele procura muito um ilustrador. Que sabe o Blender. Sabe. É. Aí. Isso depende muito da pessoa. De verdade. Depende muito da empresa. Se vai. Te requerer isso. Então. É isso galera. É mais ou menos isso. Se tiver pergunta. Pode mandar. Que eu tô aqui ao viso. E aí gente. Vocês podem. Me gostou. Vamos abrir para as perguntas então. Quem. Quem puder aí. Mandar sua pergunta. Pode mandar ali no chat dos eventos. Ou pode mandar pelo. Pode abrir o microfone. E falar também. Sem problema. Ah. Eu queria falar mais uma coisinha. Pode aí. Então gente. Obrigado né. É. Eu que. Se vocês puderem. Me seguir nas redes sociais. Aqui no Twitter. No Instagram. No Artstation. No Artstation. Deixa eu abrir aqui o Artstation. No Artstation. Vocês vão procurar. Vocês vão achar um pouquinho mais. Do processo que eu uso para fazer. O meu trabalho. Aqui eu especifiquei muito bem. O processo. É. Aqui tem. Maior qualidade. Como ficou o 3D. Dessas peças. Aqui tem um. Processo. Um pouco mais. Aqui tem um videozinho. De processos. Que vocês podem. Ver. Como que aconteceu. Essas coisas. E é isso. E aqui é o meu primeiro. Trabalho. É. Que hoje em dia. Eu vejo. Eu penso. Tipo. Nossa. Eu queria muito ter usado. 3D. Nisso daqui. Em específico. Ou em qualquer coisa. Nesse cenário. Então tá lá. Se vocês quiserem. Dar uma olhada. Fica à vontade. E é isso aí. Obrigado por. Por assistir aqui. E. Pela presença de vocês hoje. É isso. Mande suas perguntas aí gente. Que eu gostou. Para responder. Vou responder. Lançaram um workshop Zika aqui. Deixei. Valeu Bel. Valeu demais. Já que nem. Já que nem falou nada. Gente. Aproveitando. A deixa aqui. Do gostou. Ele mandou pergunta? Mandou. Você teria algum conselho. Para estudar. Mesmo esses aspectos. Quais aspectos. Específicos. Você. Você fala Bel. Mais do 3D. Bel. Ah. 3D e Future. Uh. Assim. Minha recomendação. Master. Melhor recomendação. Que eu posso dar. Para vocês. É fazer o curso do Kevin. Do. Da Skilltree. Assim. É isso né. Lá é. Pô. Melhor. Melhor lugar. Que vocês podem aprender isso. Se vocês. Não. Tiverem acesso. É. Vocês não. Tiver dinheiro. Para fazer o curso. Etc. O Blender. Em específico. Tem muito. Muito. Vídeo. Que vocês podem pesquisar. Para aprender isso. Tem alguns cursos. De graça. De Blender. No YouTube. Assim. Com aulas. Com 10 aulas. De Blender. Explicando. Cada aspecto. Do programa. E eu. Assim. Recomendo muito. Vocês pesquisarem. No YouTube. No YouTube. Porque tem muita coisa. Que o Kevin. Não fala no curso dele. Pelo tempo até. E tem muita coisa. Que. Você. Acha. Uma forma melhor. De aplicar. É. Pesquisando. Vendo. Procurando. O processo. De outras pessoas. Então. É isso. Pesquisa. É tipo. É de verdade. Ver um curso de Blender. No YouTube. Que tem vários cursos. Que são várias aulas. Igual eu falei. E lá. Vocês. É. Vocês podem ter. Um conhecimento. Meio linear. De como usar. O Blender. A questão de filtros. É. Eu recomendo. Muito. Vocês. Usarem o Fotosketcher. Explorar. Bastante. Esse programa. Para ver a estética. Que vocês querem. Pega de referência. O artista. Que você gosta. Que faz cenário. E. E tenta reproduzir. Aquilo que ele faz. Com o. Com o. Com aquelas ferramentas. Que você tem. Pesquisa. Vê bastante. Os filtros. Galeria de filtros. Do Photoshop. O. Essa aba aqui. Ó. Que tem bastante cor. Ou bastante coisa. Diferente. Tem um poster wise. Um níveis. Aqui é uma. Boa forma. De você explorar. Um pouco mais. Essa questão de filtros. E do Photoshop. É. Pô. A Luna. Perguntou. Se eu tô bem. Pô. Tô muito bem. Mas também tô. Meio nervoso. Né. É. Mas normal. E o. O Chris Alite. Eu não sei. Para onde você acionou. O cara. Foi mal. Mas. Perguntou. Se eu posso falar um pouco mais sobre o Greasy Pencil. Posso sim. Esse. Inclusive. Esse trabalho aqui. Que eu fiz. Das armas. Aqui ó. Eu usei Greasy Pencil. Para criar as linhas. Então. O Greasy Pencil. Você pode criar. Um Greasy Pencil. Apertando. Apertando Shift. A no Photoshop. Ou no. No Blender. Para você adicionar. Uma. Uma forma. E tem a forma aqui. De Greasy Pencil. Aí você pode fazer o Greasy Pencil. É. Criando a forma nova de Greasy Pencil. Aqui ó. Aqui o Greasy Pencil. E. Indo aqui. Desenhando mais. Greasy Pencil. Ou mais. Mais linhas. E etc. Aí. Aquele em específico. Eu fiz assim ó. Eu. Vim aqui no. Shift A. Fui no Greasy Pencil. Adicionei. Esse Senna Line Art. Ele vai demorar um pouco. Porque. Isso daqui tá muito pesado. É. Pô. Isso daqui vai. Bugou. Mas você. Vocês podem. E aqui no. No. Na. Line Art Senna. Aí. A partir disso daqui. Ele vai criar um Greasy Pencil. Para a cena inteira. Aí. Nas configurações. Do Greasy Pencil. Que seria. Onde é o. Para quantificadores. Lá. Lá. Tem. Ou tem. Deu uma travada aqui. Gostou. Gostou? Tá. Pera aí gente. Ou vai tá só no contorno. Ou vai. Vai tá só. Dentro. Dentro do. Do. Objetos. Ou vai tá. É. Assim. Entre dois objetos. Para. Para separar. Gostou? Você dá para. Assim. Você. Setar. É. Greasy Pencil. Diferentes. Para cada objeto. A travada aí. Foi até aqui né. Um pouco aqui. Deu. Tua voz. Deu uma. O blender. Pesou. Finaliza aí. Primeira. Aí. Oi. Alguém. Fala alguma coisa. Quero ir. Alô. 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 Está bem vindo. E eu realmente bugou aqui. Deixa eu entrar e saio. Oi. Alô. Oi. Oi. Fala o teste mesmo. Então. É porque. Assim. Até alguma coisa. Uma coisa. Do Greasy Pencil. Greasy Pencil. É uma ferramenta muito nova. Do Procreate. Então. É bom você. Adicionar ele. Em. Coisas menores. Porque ele é realmente pesado. Então. Vocês perderam alguma coisa. Da explicação. Do Greasy Pencil. Tu. Foi isso. Bugou bastante. Tu. Não está. Não está mais streamando. Ah. Deixou eu streamar de novo. É bicho. Deixa eu ver se eu consigo abrir. O arquivo do. Que eu usei o Greasy Pencil. Eu posso explicar um pouco melhor. Ele. Sem bugar. É porque o Greasy Pencil. Ele é uma ferramenta nova. Ele é. Assim. Ele. Ainda. É muito experimental. Em alguns aspectos. Que ele não. Realmente. Ele não foi. Ele não é uma ferramenta. Para você. Usar em objetos 3D. Ele se tornou uma ferramenta. Para você usar em objetos 3D. O Spence. Foi pensado antes. Para fazer animação em 2D. Aí. Por isso. Que ele é um. Um pouco. Eu acho. Ele é um pouco pesado. Assim. Ele é um pouco bugado. Mas o. O Blender. No geral. Não é muito pesado. É só se você fizer. Muitas faces. Muitas coisas. Aqui consegui achar. Aqui ó. Essa daqui. É uma das armas. Que eu produzi. Para o. Street Boys. Aí aqui. Se você adicionar. O Greasy Pencil. Ele vai ser. Muito mais leve. Deixa eu. Esconder. Deixa eu revelar isso daqui. Então. Aqui é o Greasy Pencil. Aí no Greasy Pencil. Pera. Deixa. Aqui o Greasy Pencil. Ele tem. Algumas configurações. Deixa eu. Clicar nele. Primeiro. Ele tem algumas. Configurações. Configurações aqui. Aí você pode. Definir. Você pode. Definir. Aqui ó. No. Na aba de modificadores. Onde que ele vai estar. Se ele vai estar. Sei lá. Só no contorno. Aí ele fica. Só no contorno. Das coisas. Vai estar. Luz. Eu não sei o que é. Mas. Aí vocês vão. Vendo aqui. Onde vocês querem. Que o Greasy Pencil. Se aplica. E aqui ó. É. Você dá para definir. O thickness dele. Que é a grossura. Do traço. Aí é isso. Aí você pode. Criar outros. Greasy Pencil. Para cada coisa. Eu por exemplo. Eu só quero um Greasy Pencil. De contorno. Aí eu vou definir. Um thickness. Mais grosso. Para ele. Aí eu posso adicionar. Um outro Greasy Pencil. Que é um Greasy Pencil. De. Que ele vai. Só dentro do objeto. Do objeto. Aí você vem aqui. No style. Thickness. E diminui um pouco. A espessura dele. Então. Dentro do objeto. Ele vai ficar um pouco. Menos espesso. Aí você vai. Definindo. Essas edges. E meio que. Assim. Está pronto. Uma linha. Para o seu 3D. É basicamente isso. Aí o Greasy Pencil. Ele fica. Ele meio que. Que segue a câmera. Então. Onde ele não aparece. Não tem Greasy Pencil. Foi uma forma do Blender. Achar para o Greasy Pencil. Ficar um pouco mais leve. Mas mesmo assim. Eu acho ele meio pesado. Deixa eu responder. A pergunta aqui. Do Dan. Agora. Ele falou. Talvez ainda. Não lhe tenha. De ocorrido. Mas como é o processo. Com o cliente. Usando esse método. Tipo. Sobre os feedbacks. Acontece. Na etapa. De 3D. Thumb. Então. O. Essa questão. Com o cliente. Depende muito do cliente. Depende muito. Do processo. Que o estúdio. Usa. E etc. Que o diretor de arte. Usa. No último trabalho. Que eu fiz. O meu processo. Foi basicamente assim. É. Primeiro. Eu defini. As Thumbies. Do processo. Ou do. Do que eu queria. Do que eu queria. As Thumbies. Eu usei o 3D. E o Photobash. Com as Thumbies prontas. Eu. É. Vi com o meu cliente. O que ele precisava. De. Concepts. Um pouco mais sólidos. Um pouco mais específicos. E. E. Pontuou. Alguns objetos. Que. Que eles queriam. Aí. Esses objetos. Em específico. Eu. Fiz. Aquele processo. Todo. De concept. Que eu faço. De estrutura. Etc. Aí. Ele definiu. Os designs. Que ele tinha gostado mais. Finalizei o design. Em 3D. Pintei. O design. Depois dessa parte. Eu comecei. Na montagem. Do. Como que fala. Eu fui na montagem. Do 3D. No. No Blender. Aí. Eu defini a montagem. Defini o mood. É. E. Aí. O cliente aprovou. Nessa parte. Não teve muito. Muito vai e volta. Etc. Porque a gente já tinha. Já tinha definido. Assim. O que a gente queria. É. Com. Com referência de imagem. Então. Já ficou. Redondinho. Isso. Fiz o render. Dei uma. Joguei filtro. Dei uma. Pré pintura. Nele. Mandei para o cliente. O cliente aprovou. Renderizei mais. E. Show. Pronto. O cliente adorou. E. A melhor parte. É que. Eu fiz isso. Muito rápido. Muito. Muito rápido mesmo. Ele. Vai me contratar. Até. Mais. Assim. Pela. Qualidade. Que eu consegui entregar. E. Pelo. Pela rapidez. Que eu consegui entregar. Aqui. Que assim. Se eu fosse fazer um cenário. Que eu tinha. Que eu fosse. Fazer tudo a mão. E tal. Esse processo de pré. Ia ser bem maior. E. Se eu for. Se fosse ter um retorno. Sobre. A composição. E etc. Eu teria que redesenhar tudo. Sabe. Então. 3D ajuda bastante nisso. Porque. As vezes o cliente fala. Nossa. Essa câmera. Tá na direção que a gente quer. Mas a gente quer um pouco mais. É. De distorção. De câmera. E um pouco mais. A câmera. Tipo. 15 graus pra baixo. Mostrando. Mais a parte de baixo. Dos objetos. Aí. O 3D. Te permite isso. Né. Você. Ter uma. Maleabilidade. Muito grande. Em como você vai fazer as coisas. É. Então. O Biel perguntou. Quantos tempos que eu gasto. Fazer cada etapa. Então. Biel. Depende muito. Muito. Muito mesmo. É. Quando eu tô fazendo peça. Pra mim. Eu. Tento demorar. O tempo que precisa demorar. É. Eu. Geralmente. Demoro. Mais tempo. Em fazer o concept. E a modelagem. É. A parte de. De concept. Eu gosto de pegar bastante referência. Aquele último. Esse projeto aqui. Que. Que. Eu fiz. O Santos Pokémon. É. Eu demorei uma semana. Para fazer. Os três conceitos. Os três. As três artes. Essa parte inicial aqui. Eu demorei. Um. Um dia. Para fazer. Mas. Foi a parte que eu fui pesquisar. E fui. E fui testar. E. Etc. E fui. Fui fazer o desenho. Demorei um dia. É. Como é simples. Então. Não. Precisou de. Tanta. 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 Pesquisa. Eu já tinha muito definido. Na minha cabeça. O que eu queria. A parte de modelagem. Eu gastei. Em torno de. Dois dias. Para fazer a modelagem. Dos três. Mas. Eu enrolei bastante. Tipo. Não. Esse daqui. Eu demorei. Um dia completo. Para fazer. Esse daqui. Foram dois dias. Mas. Não foram dois dias completos. Eu fui fazendo. Eu tinha outras coisas. Para fazer. Então. Esse daqui. Eu. Gastei. Em torno de três. Duas horas. Em cada peça. Depende muito. E também. Essa primeira. Que foi a que eu mais demorei. Porque eu. Fui. Meio que repetindo. Do que eu já tinha feito. Então. Agiliza. A parte de textura. É a mais rápida. É assim. Eu demoro. Em torno de. Meia hora. Para definir. Todas as texturas. Desse objeto. Simples. Óbvio. Mas. De um cenário. Mais complexo. Demoro. Umas duas. Três horas. Para fazer a textura. Eu gosto muito. De trabalhar. Para deixar a textura. Redondinha. Do jeito que eu gosto. E a parte da pintura. Eu demorei. Em torno de duas horas. Para pintar. Cada um. Assim. Às vezes. Eu demorei menos. Às vezes. Eu demorei mais. Mas esse daqui. Foi o que eu mais demorei. Porque é o que eu fiz primeiro. E eu estava estabelecendo. Um estilo. Aí depois de estabelecer. Um estilo. De pintura. Estética. Que eu queria. Eu fui repetindo. O resto. Sei lá. Esse daqui eu demorei. 40 minutos. Esse daqui eu demorei. Uma hora. Mas esse daqui eu demorei. Duas. Saca. E também. Esse daqui é maior. Tem mais coisa para fazer. Etc. Mas é mais ou menos isso. Aí. O cenário. Demora muito mais. Assim. Para fazer um cenário. Realmente. Bom. É. Fazendo. O cenário. Paralelo. Com outras coisas. Esse daqui em específico. Que eu. Eu não gosto de fazer. Só uma coisa. Que eu. Enjoado. De. Ficar. Numa peça. Que é muito. Que demora muito tempo. A terminar. E que. É. Sei lá. Que eu quero fazer. Da melhor forma possível. Eu demoro um mês. Mas eu vou fazendo. Paralelo. Com outras coisas. Comission. Com. Com estudos. Etc. Esse daqui. Eu fiz paralelo. Com o curso. Do Kevin. Eu queria aplicar. As coisas. Que ele tinha ensinado. Antes do projeto final. É. E esse. Do último cliente. Que eu fiz. Eu demorei. Duas semanas. Para fazer o cenário. E ficou. Mais ou menos. Nesse nível. Assim. De render. E etc. O que é isso. Eu que agradeço. Mano. Obrigado pela presença. E tem mais alguma pergunta. Que eu posso responder aqui. Ou é só isso mesmo. Pergunta de 3D. Principalmente. Quem tiver. Porque 3D é bem. Alguma coisa específica. Para quem. Para quem. Já mexe com 3D. Manda aí gente. Mais alguém? Tem duas pessoas digitando aqui. Vou esperar a galera digitar. Nada não? Não tem ninguém digitando aí. Gostou? Tem duas pessoas digitando. O Saulo e o Akali. Ah tá. Vocês podem ligar o microfone gente. Sem problema não. É. Pode ligar o mic. Não é para fazer a pergunta. Tudo fake. Meu Deus. Vazendo os botes. Vocês estão deixando a gente nervoso. Ah quanto. Aí ó. O Saulo perguntou. Cheguei atrasado. Mas. Qual é o tipo de shading ideal. Para um estilo mais cartoon? 3D. Eu não trabalho muito com cartoon. Mas. O que eu gosto de. Quando eu vou fazer. Alguma coisa. Que o. Que não tem tanta textura. E etc. E que eu quero definir a pintura mais no. No Photoshop. Do que no. No Blender. E geralmente eu faço. Esse tipo de 3D. Que é um 3D. É. É. Assim. Sem. Sem textura cinza. Sabe. Aí. Eu. Daqueles shapes. Assim. Um pouco mais. Distorcidos. E etc. É. Modelar em 3D. Não tem jeito. E. Não pintar. Aí você pinta no Photoshop. Tem algumas formas de deixar. A textura. Um pouco mais cartoon. É. Definindo tipo. 2. 3 valores. Para. Para cada. Textura. E tem tutorial no YouTube. Sobre isso. Tem muitos tutoriais. E tem muitos métodos de fazer. Eu recomendo. Tu. Tu pesquisar tutorial sobre isso. De verdade. Que tem muita coisa. Aí você define. Se você quiser fazer textura. Né. Direto no. No Blender. Que é uma opção. Você. Usa esse tipo de textura. Que tem menos valores. Deixa eu entrar aqui no meu. Artstation. Que eu posso dar alguns exemplos. De artistas. Que faz um trabalho. Um pouco mais cartoon. Cartulizado. Que usa o 3D. Tem um bem famoso. Que é o D12. Não sei se tu lembra. Tu conhece. O D12. Muito foda. Se puder escrever o nome dele aí. Queira aqui. Eu vou. Eu vou mandar o artstation. Pra galera. Aqui. Esse cara. Ele fez. Ah. Esse aqui. Ele não fez em 3D. Esse aqui. Eu acho que é uma das únicas peças. Que ele não fez em 3D. Mas ele faz um pouco mais cartoon. E ele usa 3D. E o 3D dele. É realmente. Só o. Assim. Só aquela modelagem. Básica. Pra ele poder. É. Fazer o. Como que fala? Pintura por cima. Pintar depois. Pintar depois. Do jeito que ele quer. Tem muita coisa. Que ele pinta. Que ele desenha depois. Sabe? Tipo. Shapes um pouco mais orgânicos. E etc. Dá até pra. Pra suportar né. Do 3D pro Photoshop. E os shapes recortadinhos já né. Pra te pintar né. Tem. Tem. Tem como fazer isso. Pô. Agora eu não lembro. Como que faz. Mas. Tem. Dá. Dá pra fazer. Fica. Assim. Cada. Objeto. Fica de uma cor. E. Fica mais fácil de você cortar. E. Eu. Eu gosto mais de fazer. E. Renderizando. Camada por camada. Pra depois. Juntar as camadas. E. Ter um controle melhor. Assim. Aqui. É. Essa artista. A Jenny. Jenny Matt. Ela faz coisas. Mais. Cartoon. Mas. A pintura dela. É um pouco. Mais. Puxada assim. E você vê. Ela não pinta muito os 3D. Ela. Pinta mais. A natureza em volta. Que já dá essas sensações de pintura. Sabe. Então. Tem muitas formas de fazer. De fazer esse. É. Esse. Esse estilo um pouco mais cartunizado. E tal. A. Pesquisa Jenny Matt. Ela. É muito. 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 Muito foda assim. Gosto muito do trabalho dela. Ó. Gostou. Perguntaram aqui também ó. Cris ali. Perguntou. Quais seriam os fundamentos do 3D? Pô. Boa pergunta. Ótima pergunta. Eu separaria o 3D. Assim. É. Eu não sou a melhor pessoa pra te falar isso. Porque o meu 3D não é super profundo. Eu sei o 3D suficiente pra fazer o que eu preciso. Mas eu sempre tô pesquisando. E sempre tô tentando evoluir. Tentando procurar métodos novos. Mas se eu fosse definir. Como você pode aprender os fundamentos. Entre aspas. Eu começaria. Pela modelagem. Aí você aprende a modelagem. Modificadores. Que são os modificadores pra você modelar. E que vai acelerar seu tempo na hora de modelar. Textura. Aí você aprendeu aquela textura básica. Que eu mostrei pra vocês. É. Render câmera. E iluminação. E depois eu voltaria em textura. Pra aprender nodes de textura. Que é um conhecimento um pouco mais profundo. E dentro até de modelagem. Que é uma coisa que eu ainda não sei. Que eu. De verdade. Eu não senti tanta necessidade. No meu trabalho. Que são os. Geometric nodes. Que são. Nodes específicos. Pra modelagem. Que você pode. Por exemplo. Desenhar uma linha. E surgir uma árvore. Eu testei isso. Mas. Eu não. Não tenho. Eu não me aprofundei muito nesse conhecimento. Porque realmente eu não senti muita necessidade. Mas assim. 3D. É muito profundo. Tem muita coisa dentro dele. Deixa eu procurar. Esse. Essa coisa. Geometric nodes. Que eu. Que eu fiz. Que é bem interessante. É. É. Aqui. Vocês estão vendo. Essa arvorezinha aqui. Deixa eu colocar. Nenhum outro tipo de render. Então. Essa arvorezinha aqui. Elas são procedurais. O que que é procedural. É uma coisa. Que você. Define certos parâmetros. E ela. Automaticamente. É. Se cria. Assim. Ela se cria. De uma forma. Sistemática. Né. Aí. Essa arvore aqui. Eu fiz. E ela. Você faz um. Risco. E ela. Aparece. Aí você pode configurar. Esses. Essas formas aqui. Do jeito que você quiser. Os pontos. E é isso. Essa aqui é uma arvore. Procedural. Que eu fiz com geometric nodes. Aí. Se você for. Ver os. Usar as nodes. Que eu usei. Para fazer isso. É tipo. Isso tudo. Que não é muito complexo. Pelo que parece. Assim. Mas. Como eu não tenho muito conhecimento disso. Isso aqui. Foi muito difícil de fazer. Eu gastei lá. Três dias. Para. Poder pensar isso daqui. Etc. Aí. Tem. Por exemplo. Uma node. Que. Faz. Todas essas nodes. Fazem. Essas. Folhinhas. Em cima. Aí. Tem. Essas nodes. Que faz. Esses galhinhos. Aqui em volta. Tem uma node. Que faz o tronco. Aí. Eu posso. Vim aqui. E definir. A espessura do tronco. O quão grosso. O quão fino. Ele vai ser. E etc. Aí. Isso daqui. É a última coisa. Que eu aprenderia. De Blender. Sinceramente. Eu acho isso daqui. Muito complexo. E. Para a maioria dos. Ilustradores. Eu acho que. Não precisa. Sinceramente. Ah. Eu posso. Deixar isso daqui. Disponível. Para download. Sim. Eu vou. Como é que eu posso. Deixar disponível. Para download. Quero ir. O panondrive. Botar o arquivo. No drive. A gente pode botar. Disponibilizar aqui. Para a galera. Aí. Essa casinha. Inclusive. É uma casinha. Que eu fiz. No curso do Kevin. Assim. Que ele mandou. A casinha em 3D pronta. E a gente tinha que reproduzir. E etc. Aí eu vou tirar as casinhas. Porque. É do Kevin. Não sei se ele quer que compartilhe. Eu queria. Deixar disponível. Mas. Realmente. Não sei. Se ele. Deixa só os nodes. Para a galera. É. Só vou deixar os nodes mesmo. Tem mais alguma pergunta gente? O Dan perguntou. Qual é o primeiro artista. Que tu mostrou. Acho que eu nem. Não sei nem se tu lembrou. É o primeiro artista. Vamos. Voltar aqui as páginas. Para ver. Oi. Aí ó. Chum. É. É. O tempo dele é bem. Exquisado. Muito. Muito bom. Vocês tem mais alguma pergunta gente? Pô. Se vocês quiserem ver mais artistas 3D. Vê no. Tem no meu artstation. Muita gente. Muito boa que eu sigo. Inclusive. Tem outro artstation aqui. Que eu sempre tô. Tô descobrindo coisas novas. Que é o. O próprio Kevin. O Kevin. O Kevin Gnutzman. Até hoje eu não aprendi a falar sobre o nome dele. Mas é isso aí. Gnutzman. Gnutzman. Muito chique. Que. Lindão. Vê. Vê o trabalho dele. Que é excelente. Depois que eu fiz o curso dele. Virou uma referência no meu trabalho. E. Hoje ele trabalha para a Riot. Fazendo. Concept. E ele trabalhou um tempo na Riot. Fazendo. As ilustrações que iam para o cliente do LoL. E. Vê os likes que ele dá. Vê os likes que ele. Que ele dá no Twitter. Porque tem muita coisa. Muito interessante. Dei uma roubada. Nas referências dele. Pelo amor de Deus. Roube muito. Roube muito. Principal habilidade de um artista. Roubar. Roube muito. Roubar bem. Sobre o 3D. Se vocês foram. Forem assim. Muito longe. Vocês podem chegar. Nesse nível aqui. Que. Esse artista criou um cenário inteiro. Em 3D. E é um cenário. Absurdo de lindo. Se tu ver. Ele usou. Muito programa. Ele usou aqui o 3D Max. Unreal. Para fazer o render. Né. O ZBrush. Que é para fazer. Modelagem. Mais em escultura. Como se fosse uma massinha. Que o Blender também permite. Mas o ZBrush. É muito mais. Específico para isso. O Substance Painter. Para fazer as texturas. Esse. Treat. Que é para fazer árvores. Então. Porra. Tipo. 3D é um universo infinito. É tão grande quanto o desenho. Então é isso aí galera. Sobre isso. Sobre isso. Se tiver mais pergunta. É isso aí. Se tiver. É nóis. Já que. Já que. Não falou nada. Eu quero. Vou agradecer aqui a presença do Gustavo. Tem alguma coisa para falar. Gustavo. A mais aí. Pô. Agradecer a presença de todo mundo aqui. Fiquei muito feliz. Com a galera que colou e tal. E é isso aí. Baixe o Blender. Testem né. Vai aprender Blender. Gente. Sigam o Gustavo. Na rede social dele. Me segue. Nas minhas redes sociais. E. Aproveitando aqui. Para a galera que. Que está vendo o vídeo também. No YouTube. E a. E aqui também. No servidor. Vamos lançar agora. Dia 19 de outubro. Duas. Dois cursos da Skilltree. Que é o do Pedro Scherz. E o da Ellen. De. Da Ellen de Storytelling. De Expressão Visual. E o do Pedro Scherz. De Ilustração e Splash Art. E o pessoal aqui da comunidade. Tem desconto. Tem cupom desconto. Que é o Skillhood10. Então. Aproveitem aí. Enquanto ainda tem vaga. E. Também né. Tem o do Ferre. Que está ainda para lançar. Vai lançar dia 20 de outubro. Também. E vocês podem ativar o cupom aí. Cupom do Skillhood10. E é isso né. Compareção aqui. Para ter mais workshops né. Aqui no servidor da comunidade. Skillhood. E. Agradeço a presença de todos. E principalmente tu gostou. Que. Hoje veio. Humildemente. Compartilhar um pouco da. Do seu conteúdo aí. Com a gente. E é isso. Valeu aí gente. Obrigado. Para todo mundo que veio. E é nóis. Bye. Beijo. 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 Legenda por Sônia Ruberti